Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Dinho. Maria, como é que está a situação? Eu tinha a situação do Friciel, continuando a mesma. Viu que o Friciel, a melhora do Friciel é muito pouca. Sabe dele que teve uma corrupção quase no Tone. Viu, a situação do Friciel não é muito agradável, não. É a mesma, não muda nada no quadro de saúde do Friciel. Ah, gente, ele sofreu um acidente de moto fazendo seis meses. Seis meses e hoje. Seis meses e hoje? Sim. Pronto, aí faz seis meses, aí está precisando de uma cadeira de roda para ele tomar sol. O médico falou que ele tem que tomar sol urgente, não é, Maria? Essa cadeira de roda custa R$ 1.999, eu já consegui. Graças a Deus, todo mundo me ajudando, eu já consegui R$ 1.200, mas falta o restante. Assim, tu não notou o nome do povo, não? Não, não notei não, Dinho, porque meu tempo é muito pouco. E se o Friciel se encontra doente, meu tempo é mais para cuidar dele, mas prometo a todos vocês. Eu entendo. E em breve eu estarei agradecendo a todos vocês. Mas faça o que puder, viu, Maria? Maria, eu estou aqui com dinheiro, conta aqui, quanto é que tem esse dinheiro aqui? R$ 1.000,00, R$ 1.000,00. R$ 1.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00. Olha, porque foi assim, um homem me deu R$ 200,00 para me fazer o que eu quiser. Uhum. Aí eu peguei, faz dias, é Anselmo, ele sempre ajuda as pessoas que eu boto no canal. Sim. É Anselmo. Ele não perde nem que fala o nome dele, mas ele também não liga que fala, que eu falo uma vez... Que não tem nada a ver, né, Maria? É. Aí ele me deu R$ 200,00, faz o que você quiser. Uma vez ele me deu R$ 500,00, eu saí distribuindo. Pô, eu dei até uma ajuda a você. Pô, me deu R$ 5,00. Ponto é o mesmo. Aí eu peguei, Maria, ele me deu, aí eu fui comprar uma bola para a escolinha. Aí eu fiquei com... A bola era R$ 100,00. Aí o rapaz descontou R$ 5,00. Ficou R$ 105,00, lá em Luciano, que vende aqui em Saludado, bola de quadra. Aí sobrou R$ 105,00. Aí eu fiquei pensando que ele fizesse o que quisesse, ele me meditou. Me meditou, me meditou, sabe? Aí eu peguei e disse, vou dar a Maria, ponto. Aí tem R$ 105,00, que foi de Anselmo, viu? E R$ 30,00, eu não sei nem se ele quer que eu falo, não. Mas foi de Dizinho, de Pedro Clementino, que me deu na feira. Ele me deu uma ajuda, ele me deu uma ajuda para você. Mandou uma ajuda para o outro rapaz que está paralito lá no Rio Grande do Norte, que é Júnior. Que também está com mais de dois anos, não conseguiu se aposentar ainda. E... Mandou R$ 50,00 para a castiga da minha irmã, Dizinho. Aí está aí o dinheiro, viu? Aí, gente, eu vou botar o Pix aqui de Maria de novo. Está no nome da tua sobrinha, não é, Maria? É. Aí tem gente que diz que não consegue colocar. Mas consegue que eu botei R$ 1,00. Tu viu que tinha R$ 1,00? Vim. Talvez isso funcionava. Consegue sim. Pode. Pois é, consegue sim. É porque tem hora que é difícil, não é, Maria? É. Tem hora que é difícil, mas consegue. Mas consegue. Vai tentando que consegue, gente. É. Aí eu vou colocar de novo, viu, para quem quiser cuidar a Maria. Porque... Eu agradeço a todos vocês, de coração. Porque ele está precisando de uma cadeira. Porque tem que lavar sal, gente, para cicatrizar, para os ossos dele. Se não, fica pior a situação. Aí, Maria, eu não consegui encostar ele de jeito nenhum. Não, ainda não. A perícia dele está marcada para o dia 25 de maio, Dino. Eu fico... Para levar ele para o NSS. Tem que levar ele para poder ver se libera alguma coisa para ele. Mas até agora, nada, Dino. Eu fico o bicho. O rapaz de Natal está com mais de dois anos. Só mexe o olho. Como é que não se aposenta? Não tem lógica, não. Não sei, não. Não sei, não. Mas ainda bem que quem duvidar, a pessoa tem toda papelada. É. Viu? É isso aí. É complicado demais, hein? É complicado. Aí, Maria. Pode pegar, pode passar. Pode passar. Não pode ver, não. Aí, Maria. Essa casa é alugada. Tu é desempregada. Eu desempregada. E nem se arrumar assim porque ele não tem como ir. Não tem como não trabalhar. Porque o dinheiro meu tem que precisar dar para eu cuidar dele. Uma hora dessa eu estou pelejando almoçar. Me levantei cinco horas do dia. Estou pelejando almoçar. É. Eu não tenho como trabalhar. Eu pago duzentos reais de aluguel. Pago cento e vinte de energia. Que é uma do colchão dele que vem muito caro. Praticamente. Meu ganho aqui só é o bolso e o famiga. Praticamente. E moram cinco pessoas na mesma casa com ele. Ô, gente. Se alguém puder, dê uma ajudinha. Essa mulher. Esse rapaz. Eu digo ajuda para ela. Porque dela vai para ele. É. Justamente. Rapaz, Maria. Para o vídeo não ficar muito grande. Porque eu vou pedir para as pessoas compartilharem. Para estar nos grupos, né? Com certeza. É assim. Eu agradeço a todos vocês compartilhar. Foi. Muito obrigado. E fiquem com Deus. De nada. E agradeço. Agradeço primeiramente a Deus. E segundo a você por estar aqui na minha casa mais uma vez. Obrigado. E por estar me ajudando tanto nessa campanha. Muito obrigado. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixe o like e compartilhe. Deixe o like e compartilhe.